Fala galera do canal, aí gente ó, falei muito esses dias com vocês aí sobre galo na muda, né? Já dei umas dicas aí, esse aqui é o Toretto, tá entrando numa muda brava também Pode ver que até a coloração do galo muda, né? Da pele do galo E vou dar uma dica especial pra vocês aí, que não pode faltar na alimentação pra gente Essa aqui ó, essa aqui é 10 ó, taioba, tanto na alimentação de pintinhos, quanto na alimentação de galo, tá? Eu uso tanto na época de trato, tanto na época da muda de perna, agora é essencial, tá? É uma fonte de ferro natural, então assim, não pode deixar de usar, tá? Porque é muito importante, se vocês começarem a usar, vocês vão ver a diferença Fácil de encontrar, né? Qualquer supermercado hoje você encontra, né? Hortifruti, então assim, não deixe de usar, tá gente? Vocês vão ver que vai fazer a diferença Eu gosto de picar ela fininho e colocar no meio da ração, igual eu mostrei anteriormente em outro vídeo Beleza, meus amigos? Quem gostou do vídeo, das dicas, tem que precisar de alguma dica, pode deixar nos comentários também E se inscreva no canal aí pra fazer o canal da gente ficar mais forte Valeu galera!